Hello everyone, it's me Anderson, PET volume 5, sexto ano, semana 01 e 02, vamos fazer uma abordagem diferente, vamos lá, responda as questões em português, a partir da análise dos elementos verbais e não verbais dessa ilustração podemos concluir que se trata de, é uma postagem do instagram, do twitter, facebook ou snapchat, então que vamos analisar os elementos verbais e não verbais, beleza, vamos lá, então quais são os elementos aqui não verbais, eu tenho aqui o hurt, o coraçãozinho, tumble né, o joia e tenho aqui as figuras as imagens e também tem o desenho aqui da Organização Mundial da Saúde, então tudo isso aqui ó, são informações não verbais que a gente vai utilizar aí pra compreender, então beleza, a partir da ilustração, isso aqui é uma questão bem simples porque ó, aqui nós temos, tá onde o texto está disponível né, https www.facebook.com, né, tá aí, bem tranquilo, vamos lá, questão 2, qual o nome da página que fez esta postagem? olha, nós queremos, nós queremos o nome da página, então nós temos aqui logo aqui ó, elemento visual, World Health Organization, WHO, também temos aqui o símbolo, né, o elemento não visual e o nome aí da Organização Mundial da Saúde, né, encabeça o nome da página, bem tranquilo pra responder, questão 3, o que significa WHO, Organização Mundial da Saúde, beleza? Então temos questão 4, uma questão aí pra você relacionar, cientista, técnicos de laboratório, médicos e enfermeiros, o que cada um faz por dia, né, então a gente volta lá no texto e analisa o que que cada um faz, então nós temos aqui, cientista, tratamentos e vacinas, técnico de laboratórios, mesma quantidade de hora para testar para o coronavírus, aplicar o teste de vacina, o enfermeiro, né, os nurse, mesma quantidade de hora, né, to protect, para nos proteger do coronavírus e ainda dar suporte aos médicos, e aqui você tem os médicos, e aqui você tem os médicos, o que que os médicos fazem? Mesma coisa, protect and para proteger e curar do coronavírus, né, coronavírus, Aqui na questão 5 nós temos uma construção, né, a working, se a working é uma construção de verbi, verbi, mais verba principal, mais ind form, Essa construção se chama present continuous, por quê? Porque ela acontece, a ação, no momento em que você está falando, né, te dou um exemplo, I am teaching English now, eu estou ensinando inglês agora, eu estou ensinando, They are working 24 hours per day, eles estão trabalhando 24 horas por dia, Está acontecendo no momento em que a gente está falando, então você tem o are, né, Que é a construção aí, antes do verbo principal, o verbo é work, né, o verbo é simplesmente work, ó, E você acrescentando ing nesse verbo, o ing, vira working, né, junto aqui, você acrescentando ing, vira working, Então significa trabalhando, o verbo é trabalhar, então o que que acontece? Na construção de present continuous você acrescenta o ing em todos os verbos, Aí vem acompanhando o verbo principal, o verbo pi, nisso faz essa construção composta que se chama present continuous, Tá? Então o tempo verbal aí, que a característica dele é que as coisas aconteçam no momento da fala, No tempo presente que ainda não terminou, que está acontecendo. Vamos para a próxima semana, semana 2, vamos analisar aqui um cartum, né, nós temos aqui, Nós temos aqui um comic strip, né, o que que é um comic strip? É uma tirinha, Então aqui nós temos a turma da Mônica, nós temos a turma da Mônica, E aí vamos ver o que nos é pedido. O que significa a expressão ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen, né, isso aí quando a pessoa abre uma apresentação, Ladies and gentlemen, né, então significa senhoras e senhores, É muito usado aí nessas apresentações aí de mágicos, né, de... Outras, outras celebrações e ocasiões, sempre as pessoas usam essa apresentação formal aí, né, Então significa senhoras e senhores, então vamos lá. O que Mônica diz que vai fazer? O que que ela diz que vai fazer? Observe a segunda balun, a segunda fala, Meu truque mais sensacional, E qual truque ela faz? Dá uma observada aqui, ó, O que que ela arranca aí da cartola? Qual a reação do Cebolinha e do Cascão? Por que eles agiram dessa forma? Olha aqui, Cebolinha saiu atirando coisas em Mônica, né? Por que eles agiram? Provavelmente, será que eles gostaram ou não gostaram? Fica a pergunta. E aqui, qual o conselho Magali dá a Mônica? Vamos dar uma olhada aqui no que a Magali diz para a Mônica. Sabia de uma coisa? Mônica, se você não parar com esse truque aí do coelho, Você perderá toda a sua audiência, toda a sua plateia. A Magali aconselha a Mônica aí a mudar a apresentação, né? Mônica criou uma expectativa aqui, Falando que é o mais sensacional truque, Mas provavelmente eles já conheciam esse truque, né? Truque velho e repetido. That's all. É, pense. Tomara que tenha ajudado vocês aí. Bye, bye. See you. Bye. Bye. Tchau. Tchau.